Oi pessoal, pessoal eu tô aqui arrumando as plantas que chegou lá do Orquidário Mantovani pra mim Olha, agora eu vou fazer o replante da Doritianopsis e vou mostrar pra vocês Vou fazer um replante bem diferente do que eu costumo fazer aqui Olha, só pra mostrar pra vocês, a coelogine eu amarrei ela nessa placa de chaxim É uma placa bem antiga que eu tinha aqui, tá vendo? Depois eu vou acoplar ela, vou pegar um vasinho e vou acoplar ela assim dentro e vou completar com substrato, tá vendo? Mas só pra vocês verem como é que tá ficando O dendobro secundo eu amarrei na plaquinha de sanção, ó Brotação nova encostada no toquinho, né? A posição correta de amarrar a orquídea, tá vendo? E o vasinho que eu vou usar pra fazer o replante da Doritianopsis é esses vasinhos de parede, ó Tá vendo? Bem furado, ó Note, pessoal, que no fundo eu não furei de propósito Porque eu quero que agora, no começo, né, do replante, eu quero que fique um pouco de água aqui embaixo, ó Vai ficar como se fosse, não, vai ficar um reservatório de água aqui, ó Porque aqui, pessoal, tá muito quente Aqui onde eu moro tá, ó, tá terrível, o calor tá demais E você sabe que Falaenopsis, Doritianopsis, é tudo de uma espécie, da mesma espécie E elas são as plantas mais sensíveis, né? Pra desidratar, assim, é muito, muito fácil Então, o substrato que eu vou usar é só casca de cajá Essa casca de cajá tem bastante tempo que eu tenho ela aqui em casa, ó E por cima eu vou usar o esfagno pra segurar um pouco da umidade, certo? Eu vou fazer a experiência, né? Implantar só com a casca de cajá Pra mim, pra mim ver como é que vai ser o desenvolvimento Já tem bastante tempo que eu quero fazer isso E eu esqueci, porque já tem tempo que eu tenho essa casca de cajá ali guardada E sempre a intenção de plantar uma planta é pra mim acompanhar o desenvolvimento Mas tudo tem a hora certa, né? Aí eu vou plantar aqui e vou mostrar pra vocês Pronto, pessoal, ó Bem simples aqui, ó Eu vou pegar a planta Olha só a saúde dessa planta Olha as raízes Na hora que eu coloquei a água Ela hidratou Olha só Não tem nem uma raiz estragada Nada Não precisa Olha Raiz de orquídea Só corta se tiver estragada Olha essas aqui, ó Tudo, tudo boa Não precisa cortar nada Tá vendo? Então olha só como é que eu vou fazer o replante A única coisa que vai mudar aqui É o substrato que eu vou usar Porque sempre eu uso carvão, brita, caco de telha, casca de pinos E dessa vez eu vou plantar só com a casca de cajá E por cima um pouquinho de esfagno Olha, posiciono a planta bem no meio Tá vendo? Aí aqui, ó Eu venho com a casca de cajá Aí eu vou acompanhando o desenvolvimento e vou mostrando pra vocês Lembrando, pessoal, que essa planta eu comprei lá no Orquidário Mantovani E na descrição eu vou deixar o contato Porque o pessoal gosta de saber, né Então quem tiver interesse Vai lá dar uma olhadinha no site Vou deixar também o telefone de Sibeli Sibeli é a proprietária do Orquidário Pessoa de muita confiança Então assim Eu já comprei várias vezes lá Que é um dos lugares que eu indico Pra você que quer fazer suas compras de orquídea com segurança Com qualidade É o Orquidário Mantovani Olha Aí você vai colocando substrato Vai colocando Vai dando uma leve apertada Sem quebrar a planta Tá vendo? Ó Então aqui pra mim Eu já percebo que tá bom Porque a planta tá bem grande Bem bonita Aí Deixa eu tirar daqui Que fica melhor Pronto Tá vendo? Por cima Eu vou colocar um pouquinho de esfagno Só porque a Phalaenops Ela é uma planta que gosta de mais umidade Na verdade ela precisa de mais umidade, né Aí eu vou fazer assim Mas também é coisa pouca Tá vendo? A adubação é a de sempre Vou colocar umas bolinhas de basacote Deixa eu posicionar aqui Que eu vou mostrar pra vocês de pertinho Eu vou colocar umas bolinhas de basacote No cantinho do vaso Vou colocar o bocache Que é o adubo orgânico que eu uso E semanalmente eu vou alternando O adubo de manutenção e de floração da forte Um sábado eu uso manutenção No outro sábado floração Todas as minhas orquídeas O adubo que eu uso é isso aí Certo? E Deixa eu mostrar a identificação Olha Essa é a identificação Tá vendo? Doritianopsis Publidin Aí tá o endereço do orquidário O orquidário Mantovani Tá o telefone Mas mesmo assim eu vou deixar na descrição Pra você que tiver interesse E é isso pessoal É um replante diferente Do que eu costumo fazer aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui abaixo Nos comentários O que é que você achou Dessa Dessa nova opção De substrato É uma pena que Todo mundo que cultiva Na casca de cajá Fala muito bem Mas aqui eu não tenho acesso Aqui na minha região não tem Tem que comprar pelo correio E Pesa muito Então pesa muito O frete fica caro Aí não dá Né? Não dá Essa 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 casca de cajá Minha irmã comprou pra mim Uns Uns É Uns cachepô Aí a mulher deu de brinde Porque minha irmã Ela mora lá Mais próximo da mulher Que faz esse artesanato Né? Trabalha com esse cajá Então Ficou bom Porque aí eu não paguei o frete Mas assim Nem toda hora Minha irmã vem Vem pra cá Pra minha cidade Pra trazer Né? Mas É só Porque o pessoal Perguntando Foi que eu comprei Os cachepô De casca de cajá Né? Mas aí vocês procuram Pela internet Sempre tem bastante gente Que faz esse tipo De artesanato E é isso pessoal Só justificando Né? Onde eu consegui A casca do cajá Aqui na minha cidade Não tem E é isso aí Agora vamos acompanhar O desenvolvimento dela Né? Vamos ver como é que ela vai se adaptar Eu acho que vai ser Uma adaptação boa Lembrando que aqui embaixo Ó Eu não furei De propósito Que eu quero que fique uma reserva De água aqui embaixo Ó Quero que fique uma reserva De água aqui embaixo Porque aqui tá muito quente Pessoal Então assim Essa é uma opção minha Né? De ficar a reserva De água embaixo Quando a minha planta Estiver bem adaptada Bem enraizada Bem firme Aí eu vou e furo o buraco embaixo Que daí a água vai Né? Entrar pelo vaso E vai escorrer tudo Porque assim ó Pelo esses buracos Vai escorrer Mas vai ficar um pouco De água embaixo Entendeu? Então assim É só no início Até a planta Firmar Porque aqui tá tão quente Mas tá tão quente Que tá perigando A gente até derreter Entendeu? Tá muito, muito quente Aí Imagine as plantas, né? Aí Pra planta não sofrer Eu resolvi fazer isso Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui abaixo O que é que vocês acharam Né? E Vou deixar na descrição Meu telefone O telefone do Orquidário Mantovani O site Né? Do Orquidário Mantovani E tá aí pessoal O replante da Doritianopsis Pulpedin É Sibeli tem bastante Dessa planta Disponível no site Viu? Quem tiver interesse Pode aproveitar E tá ótimo o preço Tá custando R$34 A vista Fica por R$30 Tá ótimo Essa planta É a coisa mais linda Do mundo Lá no site Tem a foto dela Eu não vou colocar A foto dela aqui Porque eu não edito Os vídeos Então Aí não tem como Eu colocar Né? Mas é isso Até o próximo vídeo Não esqueça de curtir Compartilhar Se você não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau